Então, faça o possível para que você esteja inserido dentro desses 5% a 10%, porque senão não vai adiantar, você simplesmente vai entrar numa faculdade de programação e vai sair de lá com um papelzinho escrito diploma e vai trabalhar em qualquer outro segmento, não tem sentido. Fala, Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código Seu. Então, quer dizer que você está se preparando para entrar numa faculdade de programação, na faculdade de TI e está aí com a preocupação, rondando a sua cabeça, de como que vai ser o seu primeiro dia nessa faculdade de programação. Então, a ideia desse vídeo é deixar você um pouco mais tranquilo e ciente de tudo que vai rolar no primeiro dia, mas não apenas no primeiro dia, eu vou te dar também algumas dicas e macetes do que você pode fazer para se dar bem na faculdade de programação no decorrer de todo o seu período de estudos. Eu sei que um dos seus maiores receios está ligado ao conhecimento que os seus colegas de sala terão em detrimento ao seu conhecimento. Isso é comum. Você possivelmente deve estar pensando, caramba, vou entrar numa faculdade de programação e aí vou encontrar um monte de hacker da computação lá e o meu conhecimento está muito aqui embaixo. Você vai sentir um pouco disso, um pouco da síndrome do impostor. Inclusive, eu falo bastante sobre isso nesse vídeo que está nos cards, também na descrição. Não precisa ver agora, deixa para ver depois para você não perder a linha de raciocínio. E esse tipo de receio é algo bastante comum. Eu, inclusive, tive esse receio lá atrás, quando eu fui entrar na minha primeira faculdade. E detalhe, quando eu entrei na faculdade de computação, eu já programava. E ainda assim, eu tive esse receio. Pô, vou entrar na faculdade, encontrar os caras mais jedis da galáxia aí, da programação. Estou lascado, ou serei só mais um zé ninguém lá no meio do povo. E detalhe, quando eu entrei, eu já programava, como acabei de falar. E ainda assim, tive esse receio. Então, para deixar você calmo, logo de cara, já vou te adiantando, tá? Você não vai encontrar um monte de hacker da computação lá na faculdade, no seu primeiro dia de aula. Fica tranquilo, fica tranquila quanto a isso. E cá entre nós, estou falando aqui como alguém que já esteve do lado de lá, estando ali na posição de aluno, na cadeira de faculdade. E como alguém que hoje em dia está do lado de cá, na posição de professor, vendo turmas passando, passando, passando e se formando. Vai ter gente que não sabe nem ligar o computador. Essa mensagem deixou você balançado. Fala aí. Você achou que encontrou um dos caras, os mais jedis da galáxia lá? E na verdade, vai ter gente assim, com perfil que não sabe nem ligar o computador. Isso é normal, não tem problema nenhum. Inclusive, se esse for o seu caso, de você não ter afinidade nenhuma com a programação, com a computação e com a informática, não tem problema. A faculdade vai te dar o espaldo para isso. É lógico que, se você entrar na faculdade de programação, entende-se que pelo menos ligar o computador você deve saber. Mas só que não é propriamente um pré-requisito, tá bom? Só vai tornar o seu processo de aprendizagem um pouco mais moroso. E aí você vai ter que estudar algumas coisas por fora para conseguir se aprimorar. Diz aí, isso daí ficou esquisito para você? Então, comenta aqui nos comentários o que você achou desse negócio do ligar o computador. Mas é claro, vai ter gente que tem bastante base, tá bom? Vai ter gente que não tem base nenhuma. Vai ter gente que é muito boa. Você vai perceber isso. Você vai encarar esse tipo de pessoas dentro da sua sala de aula lá na faculdade. Mas assim, elas estão nem perto de chegar no nível hacker. E digo isso daqui por experiência prática de aluno e de professor. Eu nunca encontrei ninguém dentro de uma sala de aula que fosse realmente o top das galáxias. Então, fica tranquilo. Você não vai ser menosprezado pelo seu nível de conhecimento quando você entrar na sala de aula de faculdade no curso de programação. Uma coisa que você tem que entender é que nessa sala de aula você vai ter uma miscelânea de pessoas. Então, você vai ter gente muito mais nova do que você. Vai ter gente muito mais velha do que você. Então, vai ter ali uma miscelânea realmente de níveis de conhecimento, níveis culturais e tal. E isso daí é interessante justamente por conta do networking, que você vai conseguir promover dentro da faculdade. Entenda uma coisa. Todo mundo que está ali está com um objetivo muito comum. Aprender, tá bom? Claro, não significa que todos vão realmente tornarem-se programadores, vão ter uma carreira de sucesso. Estar na faculdade não significa que a pessoa realmente vai ter algum futuro promissor dentro da programação. Cá entre nós, digo para você, sem sombra de dúvidas, que aqueles que têm sucesso, realmente é só aquela galera que estuda de verdade, foca e tem ali um objetivo muito bem traçado e definido. Mas só que essa média aí gira algo em torno de 5% a 10% da turma. Então, faça o possível para que você esteja inserido dentro desses 5% a 10%. Porque senão não vai adiantar. Você simplesmente vai entrar numa faculdade de programação e vai sair de lá com o papelzinho escrito diploma e vai trabalhar em qualquer outro segmento. Não tem sentido. Então, você tem que esforçar para conseguir fazer valer a faculdade de programação que você está fazendo. Agora eu vou dar umas dicas para você se dar bem numa faculdade de programação. Mas se esse conteúdo está sendo interessante e relevante para você, cara, não marca bobeira. Não dorme na selva. Já clica aqui em curtir e assim o YouTube percebe que esse conteúdo é interessante para outras pessoas e passa a disseminar esse mesmo vídeo para pessoas que também têm essa dúvida de como que vai ser o primeiro dia dentro de uma faculdade de programação. Clique em curtir aí. Dica número 1. Se você já sabe alguma coisa, una-se com pessoas que sabem mais do que você. Por quê? Se você se juntar, fizer grupos com pessoas que sabem menos, então você vai sim aprender. Normal, mas só que você vai ser meio que o mentor daquela galera. E você dificilmente vai conseguir extrapolar o seu atual nível de conhecimento. Lembrando que quando eu falo de conhecimento e tal, não é que você vai ter todo o conhecimento do mundo dentro da faculdade. Inclusive, eu falo bastante sobre isso nesse vídeo que está nos cards, também na descrição. Confere depois para você não perder a linha de raciocínio. Você não precisa propriamente depender da faculdade para aprender. Mas só que a faculdade vai te dar um respaldo excelente quanto à parte científica e mais profunda da computação. Dica número 2. Se você não sabe nada, você vai ter que se unir com pessoas que sabem um pouco mais do que você. É claro que você não vai tentar se unir com pessoas que têm um conhecimento muito além do seu. Por quê? Senão você vai acabar meio que sendo excluído do grupo. A galera que sabe muito, lembrando que ainda os que sabem muito estão muito abaixo do nível de um hacker. Então, só para você ter uma noção. Mas você tentar se unir com pessoas que estão com conhecimento muito além, às vezes vai ter uma discrepância muito grande. Então, é interessante que você se una com pessoas que estão com conhecimento acima do seu, mas também não tente se encaixar em grupos que estão com pessoas com conhecimento muito além. O próprio grupo, meio que indiretamente, vai excluir você por ver que você não vai ser uma peça fundamental na arquitetura do grupo. Existem exceções? Existem. Vai ter grupo lá que tem os caras muito bons de programação, mas que vão também pegar pessoas para compor o grupo que não entendem nada de computação. Às vezes não entendem nada de informática. Vai ter esse tipo de exceção. Mas, ressalto, são exceções. Então, pega sempre aquela galera que está um pouco acima de você, que aí você vai ter mais chances de ter sucesso aí nos seus grupos. Dica número 3. Cara, essa daqui é fatal. Não tenha vergonha de perguntar. Vai estar lá o professor ensinando algum assunto, alguma matéria, né? Em primeiro semestre, geralmente, os professores, as grades curriculares, falam para mostrar a parte de estrutura de dados, lógica de programação. São duas disciplinas que derrubam muitos alunos logo no primeiro semestre, tá? Então, vai estar lá o professor explicando. Cara, você não entendeu? Levanta a mão. Fala, professor, não entendi. Ele vai ter que explicar de novo, né? Eu vou ter que te mostrar um caminho para você entender. E vai por mim. Pode ter certeza absoluta. Você, às vezes, vai estar olhando para a sala, e você vai ver lá todo mundo olhando, prestar atenção no professor. Cara, 40% a 60% não está entendendo nada. Se você ficou com dúvida, tenha certeza. 40% a 60% não vai estar entendendo nada. Se o professor não tiver o feeling de perceber isso, ele vai continuar a explicação. Enquanto ninguém pará-lo para poder falar, né? Pô, professor, não estou entendendo. Ele vai achar que está tudo bem. Então, se você ficar esperando por alguém para parar o professor, para que ele explique o assunto, cara, isso não vai acontecer. Então, levanta a mãozona lá, professor. Ó, me perdi a partir de tal ponto. Mostra para ele a partir do ponto que você se perdeu, tá? E, possivelmente, ele vai voltar na explicação, explicar de uma outra maneira. E, às vezes, isso vai desencadear na própria turma esse mesmo desejo de perguntar, de ver que alguém tomou iniciativa, e aí a outra pessoa vai lá na próxima dúvida, levanta a mão também, toma iniciativa e tal, Uma coisa interessante é que você sempre diga ao professor, ou melhor, pergunte ao professor, em qual lugar que aquilo é utilizado dentro da computação. Então, ele está usando lá uma estrutura de dados, vamos dizer, uma pilha, vai. Ele está explicando o conceito de pilha, e aí você fala, professor, onde que eu uso isso dentro da programação? Em qual situação? Porque fica muito mais fácil de você entender alguns conceitos quando você sabe onde que você aplica. se você entende a aplicação daquilo, a compreensão da parte teórica fica muito mais simples. E, ressalto, não vai pela aparência do povo, não. Você vai estar olhando para todo mundo, assim, você vai dar aquela olhadela para ver como está a galera e tal, vai estar todo mundo mexendo assim com a cabeça, tipo, não, estou concordando. O outro lá olhando com a cara quietinha, o outro fazendo algumas anotações, enfim, não vai por essa aparência, não, cara. Tenha certeza, 40% a 60%, não está entendendo nada, bolhufas, está fingindo que está entendendo, porque eles também estão olhando os demais e vendo que todos estão com a mesma cara. Então, fica um seguindo a lógica do outro, fingindo que está entendendo, sem estar entendendo nada. E, no final, sai da aula sem entender. Bolhufas, chega no dia da prova, toma bomba, pega DP, enfim, aí começa aquela bola de neve, né, que a pessoa não consegue sair daquilo que ela mesma se colocou dentro. Então, não tenha vergonha. Levanta a mãozona lá, pergunte, professor, não entendi, explica de novo, por favor. Tem que ser assim, fechou? Algo que pode ajudar bastante é ter o contato direto do professor, né? Às vezes, o professor dá o WhatsApp dele, o Insta, tipo, os meus alunos têm acesso direto ao meu Instagram, eles podem me chamar lá a qualquer momento e tal. Inclusive, estou deixando o endereço das minhas redes sociais aqui embaixo, tá? Confere, dá uma acessada lá e me segue lá no Insta e nas outras redes sociais. Aí você consegue ter um contato muito mais próximo comigo. Mas coloca uma coisa na sua cabeça, a faculdade não serve para você aprender nenhum assunto. Serve simplesmente para você entender o assunto e levá-lo para a sua casa, para você estudar lá. Pois é, se você acha que você vai para a faculdade para aprender, cara, má notícia. Lá você não vai aprender nada. O professor vai te mostrar um assunto. Ó, o assunto é pilha, a lógica é essa, e funciona assim, aplicado dessa maneira, dessa forma. Aí você leva aquele conceito para casa, senta-se à frente do computador e começa a programar alguma coisa, começa a estruturar alguma lógica usando pilha, né? Enfim, para conseguir colocar em prática o seu conhecimento. Faculdade você não usa para aprender. Faculdade você usa para entender o assunto e aí você leva o assunto para casa, na sua casa, testando muito, todo dia martelando em cima, aí que você vai aprender. Então, você tem que ter esse tato de estudar por fora. Se você não estudar por fora, depender só da faculdade, você está lascado. Você tem que fazer algum curso por fora, inclusive tem o meu curso de lógica de programação, estou deixando o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Tem que assistir vídeo de YouTube, tem que ler livro, tem que ler artigo científico, tem que participar de comunidades, participar de networking, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, enfim. O máximo de aparatos que você conseguir unir para poder servir de apoio à sua faculdade, melhor. A ideia é que você consiga se cercar de coisas que estão relacionadas à computação, como por exemplo, se inscrevendo aqui no código SEO para continuar recebendo todos os vídeos que eu postar. Então, não marca bobeira, não dorme na selva, já se inscreve aqui, clica no botão e ativa o sininho das notificações. Sempre que eu postar algum conteúdo novo, você já recebe aí e aí você vai estar se cercando cada vez mais de conteúdos voltados à programação e vai melhorando cada vez mais o seu desempenho dentro da faculdade. Mas uma coisa que vai melhorar o seu desempenho é também começar a desenvolver pequenos projetos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive está nos cards e na descrição, verifica depois, onde eu falo algumas ideias de projetos que você pode fazer para poder ir treinando, seja o projeto seu, seja o projeto só para teste, projeto para clientes, já pode começar a pegar pequenos projetos se tiver a capacidade de desenvolver. Está interessantíssimo que você comece a desenvolver projetos ainda dentro da faculdade. Isso vai te dar um know-how enorme de conhecimento e já vai também preparar o seu caminho caso você queira ir montando o seu currículo para trabalhar como funcionário ou então preparar o seu portfólio caso você queira ter uma atuação como freelancer. Só para lembrar que freelancer ganha muito mais do que um programador funcionário. Fica a dica. Mais uma dica para você. Você tem que pensar na sua carreira a longo prazo. Você vai terminar a faculdade daqui 3, 4, 5 anos. Onde você quer estar? O que você vai estar querendo fazer? Você vai querer estar trabalhando como funcionário, como freelancer, dono de empresa, servidor público? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre trabalhar com programação sendo servidor público. Dá uma conferida depois. Como que você vai querer estar na sua carreira daqui 3, 4, 5 anos? Se você não tiver esse plano de longo prazo isso pode ser um grande problema para você. Eu digo que é um problema porque você vai ter que tomar duas grandes decisões. Ou melhor, uma grande decisão sobre dois caminhos. Ou atuação freelancer ou atuação como funcionário. Se você tiver uma atuação como funcionário que for esse o seu foco então minha recomendação é que você já comece a planejar o seu currículo no seu primeiro dia de aula. Então você já começa a fazer o seu currículo fazendo as suas conexões. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre currículo de programador para ser funcionário. Explico direitinho o que você tem que fazer como que você tem que se apresentar e tal. Então você já tem que ter essa visão desde o seu primeiro dia de aula. Você não vai deixar para montar o seu currículo quando você estiver formado. Você vai começar o seu currículo quando você entrar na faculdade. Já se você vai atuar como programador freelancer que é o perfil que eu geralmente recomendo aqui porque é o perfil que ganha muito mais grana então você já tem que começar a montar o seu portfólio. Pega aquelas ideias de projeto que eu comentei agora há pouco já monta alguns projetinhos prepara o portfólio, tudo direitinho sobe lá no Git sobe numa estrutura de LinkedIn faz o seu site monta o seu portfólio já no seu primeiro dia de aula. Começa a montar. Não deixa para montá-lo depois da sua graduação depois de quatro anos de faculdade cara, começa a montar antes se você deixar para montar daqui quatro anos aí você vai começar do zero daqui quatro anos. Compensa muito mais você começar agora a montagem do seu portfólio e daqui quatro anos quando você estiver formado você está com o portfólio já cheio robusto para conseguir apresentar alguma coisa e começar a pegar os seus projetos de freelancer e aumente o seu networking. Se você não tiver networking no segmento de programação você vai estar dando um tiro no pé. Como você consegue aumentar o seu networking? Falando com pessoas que têm o mesmo perfil que você de programação. Aqui na descrição eu estou deixando o link da comunidade Jedi. É um grupo dentro do Hades que a gente só tem programadores ou pessoas focadas em programação. Dentro desse grupo você consegue interagir com outras pessoas que têm a mesma mentalidade que você algumas já estão com conhecimento mais avançado outras estão começando agora mas se você entrar lá você vai estar cercado de pessoas com um objetivo comum aprender e se aprimorar em programação. E mais um link que eu estou deixando aqui já são três links na descrição e no comentário fixado da Mentoria Jedi que é uma mentoria que eu ministro algumas vezes por ano onde eu explico como qualquer programador consegue ter a atuação de freelancer com perfil empresarial e realmente faturar alto muito mais do que programadores funcionários. Então você clicar aqui acessar o site da Mentoria Jedi e ver que as inscrições para a mentoria estão fechadas é só você cadastrar seu nome, e-mail, whatsapp e quando estiver aberta uma nova oportunidade a gente entra em contato contigo te convidando para participar. Relaxa, totalmente de graça. Por fim, estou deixando aqui esses dois vídeos são complementos para esse mesmo assunto. Dá uma conferida com certeza vão dar uma visão diferente para você sobre o primeiro dia na faculdade de programação. Fechou? Grande abraço e a força esteve com você.